Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar aqui se os humanos podem ter filhos com os aliens. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Vamos lá então rapaziada, desde sempre quando vimos o Ben 10 já tinha uma pegação estranha ali né? Ou você achava normal o Max e a Xilene tascando o beijão lá na série? Seja o que for, hoje nós vamos entender um pouco da biologia humana, mas eu te garanto que é fora do padrão escolar. Afinal a biologia humana que iremos falar aqui é dos humanos de Ben 10, cujos são parecidos, mas são diferentes da gente. Por isso veremos se humanos de Ben 10 pode se reproduzir com aliens. Então sem mais enrolações, vamos nessa. E bem, a começar temos que entender os encanadores. Eles são uma organização intergaláctica de aplicação da lei que faz uso de dispositivos e armas de alta tecnologia para proteger o universo de várias ameaças e ataques. Muitos encanadores tiveram filhos que desencadearam poderes alienígenas. Em tempo fechado de Ben 10 Força Alienígena, temporada 1, episódio 3. A polícia persegue Alan, um garoto metade humano e metade pirunita. O Ben, a Gwen e o Kevin descobrem mais do que o segredo deste jovem filho de encanador. Quando o Kevin está com a Gwen no carro, o mesmo explica a ela que o Alan deve ser filho de encanador e que é por isso que ele tem poderes. O Kevin ainda diz que é por esse motivo que a Gwen tem poderes. Ele não tem cara de encanador, só pode ser um filho de encanador. O Chama Jr. é provavelmente meio humano. Humano com ancestral alienígena é bem comum. A maioria tem superpoderes. Comum? É sim, você é um deles. Tem superpoderes por causa do seu avô. Eu tiro os meus poderes de talismãs e livros de magia. Até parece. Magia. Só que bem, originalmente o pai de Alan de fato era um pirunita que usava uma máscara de identificação para se disfarçar em público. Mas isso foi recontado no Omniverse, pois é revelado que o Alan era totalmente humano e recebeu habilidades de pirunitas por Kevin e um pirunita sem nome. A lore do Kevin de também ser filho de encanador e osmoziano ser alien foi recontada, pois é revelado em um Omniverse que osmozianos são humanos com componentes genéticos únicos em seu DNA e que cada osmoziano tem suas próprias habilidades. Acontece que osmoziano não quer dizer alien. É um nome que eu inventei para humanos com um componente genético único. Cada osmoziano tem uma habilidade diferente. Em Ben 10 Força Alienígena e Ben 10 Supremacia Alienígena, osmozianos foram originalmente apresentados como uma espécie alienígena. No entanto, isso foi alterado em Omniverse, onde eles são apresentados como uma subespécie de humanos por causa do retcon. Embora esse retcon afeta o Kevin, o Alan, o Manny, a Hallie e o Percy. Afinal, eles não são filhos de encanadores e sim híbridos ocasionados pelos servantes. Mesmo assim, a fala do Kevin sobre ser comum existir humanos com descendência alienígena ainda é válida, porque o retcon de Omniverse não afeta esse escopo em geral. Afinal, sabemos que de fato a Gwen tem poderes mágicos por conta da faísca nudita que ela recebeu graças a ser neta de Verdona, que é uma nudita. Embora a Gwen seja geneticamente humana com faísca nudita, o DNA não é o que dá poderes de anudita a Gwen, pois anuditas não tem DNA. E o Dwayne McDuff confirma que é por conta disso que a Eunice não ganhou poderes mágicos. Mas seguinte, outro exemplo que podemos dar é a Esther. Alguns humanos que parecem normais podem ser meio alienígenas. Pessoas com ascendência alienígena são realmente muito comuns na Terra, especialmente comuns entre os descendentes de encanadores. No caso da Esther, ela não é descendente de encanador pelo que sabemos, mas ela é meio humana e meio kraahu, mostrando essa enorme compatibilidade genética que os humanos têm em Ben 10. Pois respondendo de fato a questão, é óbvio que sim, os humanos de Ben 10 podem sim reproduzir com aliens e já era pra tá mais que claro depois de tudo que já foi falado, não é? Os humanos de Ben 10 são considerados sexualmente compatíveis com várias, se não todas, as espécies alienígenas do universo. Já que existem vários cidadões híbridos humanos e alienígenas. Isso é retratado melhor com a Gwen, que é tanto humana quanto anodita, e a própria Esther, que é a humana e kraahu. Devemos entender, rapaziada, que os humanos de Ben 10 têm algo muito poderoso, adaptabilidade. Uma adaptabilidade que os fizeram evolutivamente poderem reproduzir com várias espécies. E também, muitos deles ganharam genes únicos que os tornaram os mozianos e mutantes, com capacidades e características únicas. Seja um humano que pode absorver matéria, ou um humano jacaré ou um porco espinho. Em Ben 10, essas coisas são possíveis e comuns na espécie humana. A compatibilidade genética de humano com alien é tanta, que o arenga, que sempre foi humano puro em DNA, quando fundido com vários DNA alienígenas, graças ao diabrete, não teve problemas graves com isso. Não aconteceu nada. Aconteceu uma coisa. Incrível. Muito, 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 muito legal. E tipo, ele mudou a aparência, mas não morreu. Pegou doença ou coisas do gênero. Afinal, o DNA humano em Ben 10 é super capacitado. E sim, foram vários aliens que o arenga foi fundido e não somente um. Isso foi confirmado pelo nosso querido diretor de artes de Ben 10 Omniverse, o Derek J. White. O DNA humano em Ben 10 é tão impressionante, que o Alien Aps, cujo poder é a adaptação, tem metade do DNA humano. O nanomech é um híbrido humano com o DNA de Ben, mais o DNA nanochip. Os nanochips já são seres super adaptáveis, podendo facilmente imitarem coisas e até seres vivos com perfeição. Já os humanos nem se fala, compatibilidade genética com diversos seres e bom solucionamento de problemas. Humanos são criativos. É só ver como Ben sabe explorar poderes de aliens melhores que os próprios aliens. Como Bala de Canão Solar, o Grande e os Peralotos Arbureanos em Arbúria não conseguiram fazer isso, ocasionando a destruição do planeta. Como Ben disse, zangões se adaptam e humanos nunca desistem, rapaziada. Impressionante o nanomech se adaptando e conseguindo fazer os tentáculos da rainha dos chips segundos depois de ver ela fazendo. Mas se deve entender que o nanomech é todo fodão do jeito que é, não porque ele é um zangão e sim porque ele é meio zangão e meio humano. E o DNA humano participa para deixar o nanomech esse monstro em adaptação. E aí, rapaziada, entendeu de fato que o DNA humano de Ben 10 é super incrível e que sim, pode reproduzir e ser compatível com o DNA alienígena. Em alguns casos, nem DNA precisa ter para ter compatibilidade, como no caso das anoditas que não tem DNA. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comente aqui, pessoal, se vocês sabiam aí se o DNA humano era compatível com o DNA alienígena. E também comente ideias de vídeos que vocês querem encontrar aqui para o canal e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.